Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vai começar! Ouça o canto da coruja te chamando para sentar. Preste muita atenção, a história já vai começar. Era uma vez uma menina que se chamava Rita. A Rita era muito gritadeira e também era muito tagarela. E ela adorava prender os cabelos com laços de fita na cor amarela. E ela tinha uma mania esquisita, vivia fazendo birra. E a confusão começava cedo, logo no café da manhã. Se a Rita queria mais geleia e a mamãe dizia que não, pronto! Já abria aquele bocão! A sua mãe vivia pedindo, Rita, não grita! Mas a menina nem ligava, saía da nada da vida. E lá na escola, mais uma vez, continuava fazendo birra. Bastava esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar. A Rita logo perdia a paciência e já começava a gritar. Seus colegas pediam, Rita, não grita! Mas a menina nem dava bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras no recreio, os outros nunca tinham vez. Não podiam bater cara e nem contar até três. A Rita queria tudo primeiro. Queria sempre ser a melhor. E se alguém dissesse que não, lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam mais tanta gritaria da Rita. E decidiram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então, para a próxima vez que houvesse gritação. E logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha. Quando a pedrinha, logo na vez da Rita, sem querer, acabou caindo fora da linha. E daí, como sempre, a Rita já avermelhou. Arregalou os olhos e encheu as bochechas de ar. E já ia estourar. Então a turma, ó, se mandou. Sumiu. Desapareceu. E a Rita ficou com o berro abafado, com o grito engasgado. Sem ninguém por perto, ela não tinha com quem gritar. Não podia espernear. E ela ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. E a partir daquele dia, a Rita foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, de esconde-esconde, de polícia e ladrão, não chamavam mais a Rita para brincar, não. Nem para pular corda, nem para jogar peteca e nem para fazer bolhas de sabão. E ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém mais prestava atenção. E a Rita, sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada no peito, foi ficando triste, doente, emburrada. Não queria conversa, nem comida, nem nada. Foi aí que a vovó chegou, trazendo um lindo presente. Um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Eba! Agora, meus amigos, vão querer brincar comigo. Então, o novo brinquedo saiu correndo para mostrar. E logo juntou crianças com muita vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava um palito na caixa onde o balão estava escondido. E ele não podia estourar. E primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois, foi a Beatriz, que escapuliu por um tris. E na vez de Rita, que azar! O palito encostou e... Bum! Fez a bola estourar. E então, os colegas ficaram esperando o que já estavam acostumados. O bocão aberto de Rita, gritando para todo lado. Mas daí, aconteceu a surpresa boa. Uma coisa engraçada. Ao invés de fazer isso, a Rita arreganhou a boca numa bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. E a brincadeira foi em frente, com todos se divertindo. Com todo mundo contente. A Rita pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada quando as coisas não davam certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Rita já não faz pirraça, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar sopa na saia e até arranhar os joelhos no chão. A Rita agora acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, ela procura a melhor solução. E a Rita, que usa fita amarela, continua tagarela. Mas deixou para lá aquela mania esquisita de gritar à toa. Afinal, ela descobriu que também sabe resolver as coisas numa boa. E eu e a coruja faladeira esperamos que vocês tenham gostado dessa história. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem! A gente se vê no próximo vídeo.